Como geógrafo, eu não consigo dissociar o homem do ambiente. A relação entre o homem com a natureza sempre fez parte do ambiente amazônico. Vale ressaltar que antes da ocupação portuguesa, a Amazônia já era povoada por inúmeros povos indígenas. Podemos destacar que há tese de que a floresta só é o que é hoje por intervenção do homem, uma floresta cultivada. A floresta amazônica tem diversos povos, entre os povos da floresta e os povos das águas. Podemos destacar a presença ribeirinha, que com o uso sustentável e o manejo de fontes naturais, consegue a sua subsistência. O Davi, a gente mora aqui, ele deu uma saída, ele tá com um ano que ele chegou de novo, mas passou dois anos morando em Manaus. A mãe dele mora em Manaus, né? Aí deu saudade da mamãe e foi passar dois anos pra lá. Aí agora voltou de novo pra... Aí deu saudade do pai e voltou mais um ano. É, mas com essa volta dele, ele viu uma coisa tão importante na vida dele, né? Que ele tem e ele não tava dando valor. Que é esse lugar, né? Um lugar abençoado por Deus, um lugar que a gente sente paz, segurança. Com certeza. Aqui tem tudo isso, né? É, tem essas qualidades aqui, né? Movimentos migratórios sempre ocorreram na humanidade. E eles estão muitas vezes ligados a eventos extremos ou a causas ambientais. Na Amazônia, o impacto dos eventos extremos, ligados diretamente às mudanças climáticas, pode causar, novamente, fluxos migratórios de populações, tanto do campo pra cidade, quanto das cidades para outros lugares. E tu, Davi, gosta de morar aqui, ajudar teu pai? Eu gosto muito. Aqui é um lugar de paz, né? Me sinto bem aqui. Eu saí pra fora, mas lá eu vi que não era meu lugar, né? Que lá... Todo mundo sabe como que tá a cidade dia, né? Aí eu resolvi voltar pra cá com meu pai, eu tô bem, graças a Deus. Como é que é a rotina de vocês aqui? O que vocês fazem? Nossa rotina, a gente agora, a gente tá cuidando de uma melancia aqui. Tipo, eu tomo uma melanciazinha ali, a gente tá cuidando dela devagar. É isso aí que a gente tá, né? Feijão também, né? Feijão. Feijão. Eu passei ali por um pé de feijão. Passou, né? É, que é o feijão de corda. É, feijão de corda. A gente faz um... Sapo de legume, né? Sapo de legume. É, a gente faz uma sopa de legume, a gente tem tomate, tem cebola, tem pimenta de cheiro. Tem tudo aqui, né? Tem, tem uma hortinha. É pequena, mas é só pro nosso consumo, né? Pra vocês dá suficiente, né? Se a logística fosse próxima da cidade, a gente já tinha como fazer um envelho grande e ter uma renda com a horta, né? Porque a gente vê o que dá, ó. Ali, num pedacinho, a gente tem o tomate, tem a cebola, tem a pimenta. É, porque pra eu chegar daqui, na cidade mais próxima, na cidade mais próxima daqui do nosso lugar, é questão de seis, no nosso transporte é questão de seis, sete horas de viagem. Aí o custo de gás do dinheiro também fica alto. Aí não tem como eu fazer uma produção aqui e levar lá. Aí, por enquanto, os legumes, que é perecível, a gente já... São pra vocês mesmo. É só pro consumo. Eu espero que um dia a gente tenha, chegue nesse objetivo de poder armazenar, né? E vender. E vender. Comercializar mais, né? É, isso. Populações da Amazônia intimamente ligadas às águas ou aos povos das águas, em momentos de grande seca, ficam isolados. Isso é muito impactante no seu cotidiano, principalmente na sua segurança alimentar e na sua segurança hídrica. A movimentação das populações da Amazônia também fica limitada em momentos de grande secas. O grande problema disso é a falta de água potável, a paralisação nas aulas e a pouca mobilidade dessas populações intimamente ligadas às águas. Acho que bacana, muito legal conhecer um pouco da sua história, ver de perto o quanto tem pessoas que estão pensando no mundo, né? Estão pensando no planeta, fazendo um trabalho tão especial, tão necessário, pra gente, assim, eu lhe agradeço por isso, assim, agradeço de verdade, de coração. Legal, legal. Porque isso aqui é, eu ia falar que é ouro, mas a gente não pode nem falar que é ouro, porque isso aqui vale mais que ouro. Isso aqui é mais precioso. É um valor que é incalculável, né? Eu me considero, hoje, né? Eu me considero um homem rico pelo fato de ter, viver nesse lugar e ter pessoas que dão valor pra isso, como você veio, né, ver de perto a nossa história, né? Então, esse lugar aqui é um lugar que Deus escolheu pra nós morar, pra gente trabalhar e cuidar. Como eu falo, esse lugar não é meu, esse lugar é nosso. E eu me considero como um guardador, só, como um guardião. Vamos deixar mais pessoas em clima de Amazônia? Curta, comente e compartilhe esse vídeo. A floresta agradece! A floresta agradece!